Aí o Gabriel, Goiás vai fazendo 4 a 0 do Santos, Chapecoense e Grêmio tá 0 a 0, Curitiba e Ponte Preta também 0 a 0. Aí o Dudu, ajeitou, bola pro gol! 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 Rafael Marques para o Palmeiras, que chute bonito! Que espetáculo o gol do Rafael Marques com 7 minutos aqui em São Paulo! Felicíssimo, pegou de pé esquerdo, você tá revendo, Elvin! Gol! O Lucas para o Palmeiras! 19 minutos do segundo tempo em São Paulo! Jogada do Dudu com o Kelvin! O Kelvin faz o levantamento, você tá revendo, ó! E o Palmeiras faz 2 a 0 no Havaí aqui em São Paulo! É bela jogada do Kelvin, mostrou habilidade ali pra fazer a finta, o Palmeiras naquela fase, é, um jogo mais lento, sem muita criatividade, precisava de um fator novo pra se impor na partida, e é o que tudo indica esse fator. Só apitou o árbitro mineiro, Egídio levantou, desvio! Gol! O Cristaldo! Estava no banco, entrou, faz o terceiro do Palmeiras! Cristaldo! 3 para o Palmeiras, 0 Havaí! E mais uma vez aparece muito bem, o Egídio fez um grande cruzamento na medida, e o Cristaldo aos poucos, entrando ali na metade do segundo tempo, ele vai se confirmando como um querido, como um verdadeiro xodó da torcida.